Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza Com seu poder defende os céus, na luta e na fraqueza Nos tenta Satanás, com fúria pertinas Com arte e manhas tais, e astúcias tão cruéis Que iguais não há na terra Sua força nada faz, estamos sim perdidos Mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos Defende-nos Jesus, porque venceu na cruz O Senhor dos altos céus E sendo o próprio Deus Triunfa na batalha Rocha eterna Foi na cruz Que morreste O Senhor dos altos céus Vem de Ti O sangue dá Que me limpa Todo mal Traz as bênçãos Do perdão Gozo Gozo Paz E salvação O Senhor dos altos céus Eis que venha a morte atrás Desta vida tão fulgaz Quando eu ao meu lar subi E teu rosto em glória vi Rocha eterna quer trazer Eu terei em ti viver Rocha eterna